Em conversas com os pequenos, o projeto Consumidor Mirim foi desenvolvido pelo PROCON do município, neste primeiro momento, com as escolas municipais do município. Nós iniciamos com esse projeto no dia 15 do mês passado, no dia do consumidor, com palestras para as crianças do quinto ano do ensino fundamental nas escolas municipais. Nós levamos até eles algumas cartilhas que nós desenvolvemos, cartilha do consumidor mirim, cartilha do consumidor e cartilha do idoso. Ali continha informações que são importantes na hora de adquirir qualquer produto ou contratar qualquer serviço. A diretora da entidade faz uma boa avaliação da atividade. Por que a gente escolheu as crianças para iniciar esse projeto? Porque as crianças têm aquela capacidade de absorver a informação e expandir. Então a gente escolheu iniciar o projeto justamente com as crianças em razão disso. A gente trabalhou com eles a questão do consumo consciente e não do consumo consumista. A gente trouxe para eles a questão da possibilidade e da necessidade de comprar um produto. E também o que eles devem observar na hora de comprar, como validade, preço e qualidade de cada item que eles estão comprando. Ela conta um fato que chamou a atenção durante o projeto. Teve uma situação que marcou bastante, quando a gente estava colocando aquela questão de possibilidade e necessidade. Uma criança falou para mim, tia, teve um dia que eu queria um pirulito. E eu perguntei para o meu pai se ele podia comprar esse pirulito para mim. E ele falou para mim que ele não poderia, porque se ele me desse esse pirulito ia faltar o dinheiro para a energia daquele mês. Então assim, me tocou bastante, porque às vezes a gente se preocupa com coisas assim tão desnecessárias. E ali aquela criança era só um pirulito. Então ela entendeu a questão da possibilidade e da necessidade. E a gente usou esse exemplo dessa criança nas outras escolas para que eles entendessem. Que muitas vezes os pais, talvez eles queiram muito dar tudo aquilo que a criança quer. Mas nem sempre eles têm aquela possibilidade de estar fazendo isso.